Oi Fabiana, mais uma vez estamos aqui na Floricultura Espaço Jardim e a semana passada Fabiana a gente falou sobre o habitat da samambaia e nós falamos que se nós pudéssemos imitar o máximo possível para que elas se adaptem ao local, para que elas fiquem bem bonitas, pois é, nós vamos tentar e é dessa maneira, tá? Então veja bem, nós falamos que a samambaia ela se fixa em galhos de árvores e também em pedras, que elas são epífitas, ótimo. Então o que eu trouxe aqui? Eu trouxe a casquinha de madeira, vamos falar que isso daqui seriam o tronco da árvore, correto? E eu tenho aqui Fabiana, eu tenho aqui areia, tá? São detritos de pedra logicamente, que quando elas se aderem na pedra, aquelas pedrinhas de cima, elas vão saindo, ela vai, vamos dizer assim, ela vai se tornando areia a pedra. Então nós já temos areia aqui, correto? Ô Fabiana, lá no meio da mata, as folhas secas que caem no tronco, na pedra, elas viram matéria orgânica, elas se decompõem. Então nós trouxemos aqui o quê? Nós trouxemos a terra vegetal e nós trouxemos aqui, Fabiana, o humus de minhoca. O humus de minhoca. O que que é então? É a matéria orgânica que foi decomposta lá na mata e que nós já estamos trazendo elas prontas aqui. Fabiana, nós falamos também que lá tem bastante umidade. Essa umidade, como que nós vamos conseguir essa umidade? É lógico que todo mundo vai ter que regar sua samambaia. Mas nós temos um produto aqui, Fabiana, chamado vermiculita. Esse produto, ele funciona como se fosse uma esponja. Ele retém a umidade no solo, tá? E a gente vai misturar no meio também, pra gente poder imitar o máximo possível esse habitat da samambaia. Fabiana, nós temos aqui... Ah, desculpa. Aqui, ó. É o pó de rocha. Você lembra quando nós demos as dicas que nós precisamos da parte química, física, biológica? Aqui é a parte química, né? Que nós precisamos dos macros e micronutrientes que estão aqui, tá? Que é o pó de rocha. E nós vamos usar também um outro produto, que é o carvão, é o carvão ativado. É o carvão que a gente usa na churrasqueira. Esse carvão, a gente fala, ah, a gente não encontra lá na mata. Tudo bem, isso daqui é uma coisa que a gente... Uma outra dica, a gente vai explicar como que ele funciona na planta, pra que que ele serve. Mas hoje nós vamos colocá-lo ao meio, tá ok? E agora nós vamos misturar tudo isso daqui nas seguintes proporções, tá? Nós vamos colocar, ó, 10% de carvão, 10% de humus de minhoca, nós vamos colocar 10% de vermiculita, 10% de areia, 10% nós vamos colocar de matéria orgânica e vamos colocar 50% da casquinha de madeira. E nós vamos colocar uma colher, vamos falar assim, uma colher de sopa, do pó de rocha. Nós vamos colocar isso tudo no recipiente, nós vamos misturar e depois nós vamos plantar a nossa samambaia, que essa samambaia aqui, Fabiana, é uma renda francesa, tá ok? Então, mão à obra. Tá aqui o nosso vaso plantado com a samambaia renda francesa. Fabiana, a rega, a rega é o seguinte, o segredo da rega é você manter sempre úmido, tá? Esse meio de cultura que nós preparamos, tá? Esse é o segredo, sempre úmido, ok? Não goste de sol, colocar num lugar com bastante claridade e também que não tenha vento. E é só aguardar a exuberância da planta prevalecer. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima!